O DJ fica moladinha Aqui no baile funk tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk tu vai ficar moladinha O DJ fica moladinha O DJ fica moladinha O DJ fica moladinha With it take the paper rip it clean slate here we go With it take the paper rip it clean slate here we go O DJ fica moladinha Aqui no baile funk tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk tu vai ficar moladinha O DJ fica moladinha O DJ fica moladinha O DJ fica moladinha O DJ fica moladinha Fica moladinha Fica moladinha O DJ fica moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha O DJ fica moladinha O DJ fica moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha O DJ fica moladinha O DJ fica moladinha O DJ fica moladinha O DJ fica moladinha Fica moladinha O DJ fica moladinha O DJ fica moladinha